Olá, meu nome é Carlos e venho do Cacém. O meu segredo é, sou preto, não tenho segredo nenhum, nem sequer venho do Cacém. Mas é só para dizer que dia 12 deste mês, ou seja, para a semana, voltei em Cascais, no espetáculo Uma Noite que Dava um Filmo. É uma coisa por si da com comédia, stand-up comedy, contava mais pessoas, e eu acho que vocês deviam ir, nem que seja por ser em Cascais. É um sítio com classe, por isso, apareçam. Agora fiquem com o telhado. 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 Agora fiquem com o telhado.